Fala galera! Trazendo hoje, novamente, Kakele. Deixa eu deixar um like, se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Vamos ver atrás de qual monstro que eu vou estar indo aqui hoje. Serviço das cobras najas. Onde tem naj aqui? Parece que não tem não. Bom, vamos ver o que mais. Deve ter assim, eu só não sei aonde. Cavalos. Tem que eliminar 10 e parece que aqui para baixo tem cavalo. Apesar de eu não tá vendo nenhum aqui. Vamos aqui. Vamos arrebentar ele. Eu e a minha capivara. Capivarinha, capivarão. Ali tem um cavalinho. Vamos eliminar ele. Quantos cavalos que eu tenho que eliminar? 10. Esse aqui tá sendo o terceiro cavalo que eu tô eliminando aqui. Mas cavalo é um bicho forte. Se ele te dá um coiso na perna, já era sua perna. Eu não passo atrás de um cavalo, mas nem lascando. Vou trovar um ovinho aqui. Vamos eliminar mais esse cavalo. Cavalinho. Bom, agora a gente vai ter que ir para cima aqui, procurar mais cavalo. Segundo o mapa é nessa região que tem. Mas não tá tão fácil de achar. Esses cavalos aí não, mano. Vamos ver aqui. Beleza. Quantos cavalos já foram? Vamos aqui que ver. Foram 6 cavalos. Faltam 4 cavalos. Cadê eles, mano? Não vai renascer, não? Renasce aí, cavalinho. Talvez eles devessem aumentar o tempo de respawn, né? Porque deu pra ver aí que... É meio lento. Não tem cavalo aqui. Olha um aqui. Vamos atrás desse. É o que tem pra hoje. Então é o que tem. Cavalo é um. Beleza. Tem mais um aqui, ó. Se alguém souber o que que eu faço depois que eu acabar as quests daqui, velho. Ficaria bem grato. Alguém que manja bastante aí de Kakele. Não precisa manjar bastante, não. Preciso saber como sair daqui. Encontrar o bandista ali me batendo. Ai, ferra, né? Eliminado, vamos de touro agora. Capivara, vai! Legal, então é isso aí, galera. Esse foi o Kakele. Valeu, falou. E até mais.